O programa Ciências Sem Fronteiras busca promover a consolidação e expansão e internacionalização da ciência e tecnologia por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. Esta semana, os acadêmicos que retornaram ao Brasil apresentaram seus relatos de experiências no Salão de Atos e Membuí, no prédio da Reitoria. O encontro reuniu professores, intercambistas e interessados. O ensino superior está muito exigido para atendimento à globalização. Então, quando se pensa em um curso de graduação para uma formação profissional, se pensa em como essa graduação vai atuar dentro de um mercado global que envolve diferentes países. A mobilidade acadêmica internacional, através do Ciências Sem Fronteiras, possibilita que os alunos de graduação do Brasil tenham um estágio no exterior, por um tempo de aproximadamente um ano, em média. E esse período, ele junta duas coisas muito importantes para o ensino de graduação, que é uma experiência de vivência num outro país, então, aprender uma cultura nova, aprender como funciona uma outra universidade, uma outra empresa num outro país, uma sociedade. E isso vai trazer, então, uma experiência cultural importante que vai fazer com que ele perca o medo. E o outro lado é o lado acadêmico mesmo, o lado do aprendizado profissional, que ele vai perceber como se ensina numa outra instituição, como que os outros alunos estão nivelados e vão depois poder disputar o mercado de trabalho. Para concorrer a uma das vagas, o candidato, após uma inscrição online, passa por uma comissão de avaliação. E aí, então, a comissão que é formada pelo professor Raul Sereta, que é da Proreitoria de Graduação, o professor Alessandro Dalcol, que é da Proreitoria de Pós-graduação e Pesquisa, e por mim, que sou coordenador institucional. Então, nós três examinamos todas as solicitações, checamos com os históricos escolares, com os aproveitamentos, e nós fazemos as homologações. Então, em que que consta a homologação? Ver se o aluno atende os requisitos do edital, né? Entre o segundo e o nono semestre, que tenha cumprido um mínimo de carga horária, e por aí vai. Os alunos se inscrevem online para os países que eles têm vontade de participar, e alguns países exigem um exame de proficiência na língua, como é o caso dos países de língua inglesa, que exigem o TOEFL ou o ELSE, né? A Alemanha também exige proficiência, a Itália é feito um nivelamento aqui, eles dão cursos lá se precisar, Portugal e Espanha não exigem proficiência, como é natural, né? Então, depois disso, o aluno, se for selecionado, como é que ele esquenta, entre aspas, a bolsa? Ele, as agências de fomento enviam, então, para as universidades, o histórico a proposta, as universidades examinam, basta para os departamentos, e aí depois vem a resposta da aceitação para a agência, e aí a agência brasileira comunica o candidato. Dentre os benefícios do programa Ciências Sem Fronteiras, está hospedagem, transporte, alimentação, seguro-saúde e uma bolsa auxílio, conforme o local de destino do acadêmico. Esse programa CSF, na realidade, ele estava apenas começando quando eu me inscrevi. Como tinha um amigo meu que saiu para fazer o intercâmbio, isso me despertou, assim, o interesse também em fazer. Desde sempre eu tinha, só que as oportunidades eram bem poucas, porque existem aqueles intercâmbios que são oferecidos, mas aí você tem que arcar com os custos e tal. Aí quando surgiu esse programa aí, eu vi quais eram os requisitos dele, me inscrevi, fui apenas acompanhando o processo, assim, deu tudo certo. O acadêmico foi para a Helmut Midst University, localizada em Hamburgo, na Alemanha. Apesar de eu estar há um bom tempo sem ter praticado o alemão aqui, foi muito bom porque eles deram um curso intensivo para nós, antes das aulas começarem. Esse curso durou algo em torno de um mês e meio, e depois no decorrer das aulas, da universidade mesmo, nós tínhamos duas vezes por semana ainda o curso de alemão. Confesso que no início foi um pouco difícil, entendeu que, por exemplo, no meu alojamento, assim, moravam mais pessoas e a gente estava conversando ali e tal, quando vê, todos estavam rindo e só eu não estava. Então, era um pouco complicado, assim, mas com o passar do tempo, me adaptei bem e isso aí não é um problema, não. Não precisa ter vergonha, assim. No início, é assim, faz parte. Nós fomos muito bem recebidos. A universidade, sim, não é uma universidade muito grande, algo em torno de 3 mil alunos, se eu não me engano. É uma universidade militar. Aí a gente ficava se questionando como é que vai ser esse convívio numa universidade militar, mas não teve problema nenhum, assim, até porque depois de uma semana, assim, nem parecia que a gente estava na universidade militar e não teve problema nenhum, foi muito bom mesmo. O projeto prevê até 2015 a utilização de até 100 mil bolsas para que alunos de graduação e pós-graduação mantenham um contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e à inovação. Legenda Adriana Zanotto